Então tá, tamo de volta. Três anos já, eu e o Daniel, paramos aqui antes de dezembro, antes da Comic Con, pra comentar os convidados internacionais e o que tu pode levar pra autografar lá no evento. Prepara a sua mala, trata de comprar uma mala extra, porque tem muito omnibus, muito encadernado, muita capa dura hoje em dia, então prepare isso que vai ficar pesado a bagagem. O que a gente vai comentar, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, mas aí a questão da tua coluna é contigo. Tá, se tu vai carregar uns negócios... É esse evento de fim de ano que cobra todo o teu sedentarismo, né? Que tu ficava lá só metendo comida, arpa-boca lá e dormindo até o fiofó fazer bico e não tava lá cuidando da sua saúde, vai ter que carregar todo esse peso. Daniel, vamos falar a novidade? Porque acho que o pessoal tá muito... Ah, sim, né? O pessoal que andou seguindo a dica aí do Vini e foi olhar o meu Instagram, lá nos stories do Instagram, deve ter visto que eu andei postando umas caixas d'água, né? E, cara, né? Qual o personagem que costuma aparecer sempre com caixa d'água? A gente já comentou aqui várias vezes no canal. Ah, é o Atrevido. O Atrevido. Aconteceu um fenômeno engraçado que, justamente por fazermos resenhas dos quadrinhos do Demolidor, que é um dos meus personagens preferidos, vocês, assinantes do canal, vão sempre lá bater um papo comigo na CCXP e até em outros eventos, acabam pedindo comissões do Demolidor, comprando prints meus do Demolidor. E eu fiz uma enquete lá na página do Dois Quadrinhos, lá no Facebook. Perguntei qual era o seu uniforme preferido. Evidente que ganhou o vermelho, né? Mas eu pensei, cara, eu não tinha feito ainda uma ilustração com a progressão dos trágios do Daredevil. Então, esse print que vai ser o lançamento conjunto, né, do Dynamo Studio, com dois quadrinhos aí, tem o selinho aqui embaixo. Tem selinho no canal. Se você for lá na CCXP, eu vou estar no estande da Chiara Escuro, adquirir o pôster, já é uma coisa exclusiva, que não vai ter reimpressão. Segunda coisa, se você mostrar lá, na sua ida pro estande pra falar comigo, que acompanha o meu Instagram, que segue os meus posts e assina os dois quadrinhos, tem um mimo a mais. Olha só, você vai ganhar ainda adesivos. Basicamente, tu pode escolher uma e escolher a cor do uniforme que tu mais gosta. É verdade. E tem o logo do canal ali. Tem o logo do canal, tem o meu Instagram também aí. Então, você já sabe. Já vai aparecer lá na CCXP, passa no estande da Chiara Escuro, pega o seu pôster lá. Pega não, compra o seu pôster, ok. E aí, se você comprovar ali que assina o canal Dois Quadrinhos e também acompanha o meu Instagram, você vai ganhar o adesivo. Agora, entenda uma coisa, não vai ter reimpressão e os pôsteres na CCXP sempre esgotam. Então, qual o plano desse vídeo? Na verdade, a gente vai fazer três vídeos pré Comic Con Experience comentando alguns dos principais convidados internacionais do evento. Como é que a gente dividiu? Tem muito convidado que nós já fizemos vídeo nos anos anteriores, tipo Frank Quietly, Eduardo Risso. Então, a gente dividiu alguns quadrinistas inéditos por vídeo e alguns que já vieram. Por exemplo, nesse aqui a gente vai comentar o Neil Adams, que ainda não veio, o Michael Janin, que também nunca veio no Brasil, o Gerardo Zafino, que já veio umas duas vezes e o Quietly, que já veio uma vez. E eu vou dizendo pra vocês, hein. Olha, Neil Adams é uma lenda viva, então não estranhe se ele cobrar também, justamente pra assinar alguma coisa. Cara, o que deve ter de especulação, né, com o trabalho dele. Isso, a gente vai começar já pra falar, vamos tirar o, como é que se diz, o elefante branco da sala. Vamos tirar o elefante branco, é. O Neil Adams, ele vai ter um stand próprio na Comic Con, ele não fica no Artes Alley, vai ter um stand. Na verdade, o stand dele vai ser no Artes Alley, pelo que eu fiquei sabendo, o próximo do Artes Alley, porém, não vai ser uma mesa. Assim, eu, minha opinião, tá, acho que, eu já, eu tenho um vídeo aqui no canal com o, aquele quadrinista que faz Homem-Aranha, o Humberto Ramos. Sim, Humberto Ramos. Que ele foi um exemplo que cobrou na Comic Con, acho que ele cobrava tipo cinco reais por autógrafo. Ele explicou bem até, eu me lembro. Ele explicou bem o motivo de artistas cobrarem eventos. Sendo sincero, assim, eu respeito, óbvio que eu respeito, entendi completamente, inclusive paguei por um autógrafo do Humberto Ramos, acho justo. Mas eu acho que, talvez, o Neil Adams passe um pouco do ponto em tirar um pouco da magia da coisa. É o direito do cara. Na verdade, o que ele faz é escancarar que a parada é business, certo? Bom, e realmente é business, né? É business. Eu até suspeito que vai ter muita gente, muita gente vindo do exterior pra chegar aqui, porque a diferença entre real e dólar, eu não sei se eles vão deixar elas por elas, né? Se vai ser passado o que ele cobra lá em dólares pra cá em reais. Mas, cara, se eles forem tentar fazer um preço condizente com o público brasileiro, eu acho que vai ter muito gringo vindo pra pegar autógrafo a um precinho muito camarada, por exemplo. O John Romita Jr., Daniel, teve um exemplo que eu vi na fila, só pra você entender. Ah, tô ligado, tô ligado. Velho, um cara veio, ele devia ser de outro país, provavelmente, o cara veio, cara... Assim, era insano a quantidade de gibi. Óbvio, o cara tava autografando pra revender. Então, quando o Neil Adams cobra, a gente tem que pensar, tá, tem um mercado especulativo, tem toda uma situação. Tem bastante, bastante. Mas ele é importante. Ele já fez alguma coisa legal, assim? Cara, olha, se você que é fã do Deadpool, aí, tipo, vim, assim, que eu vi o desenho que fizeram, né, cara? Pô, tu que encomendou aquela commission lá? Foi? Pra você que não faz ideia, cara, o Neil Adams é uma das lendas vivas da indústria. Se o Jerry Segal e o Joe Shuster foram reconhecidos como criadores do Superman, se muitos dos autores começaram a receber royalties também por seus trabalhos nas editoras e com reimpressões e tudo mais, uma das pessoas a que eles devem, justamente, muito por isso, é o Neil Adams. Então, eu, como um profissional que trabalha pro mercado lá de fora, eu sei que eu tenho espaço e eu tenho respeito pelo meu trabalho. Não estou dizendo que eu não tenho aqui, eu tenho, mas lá fora, por exemplo, eu sendo um estrangeiro e tantos outros dos meus colegas que desenham pra lá, temos esse respeito justamente por caras como o Neil Adams que defenderam os direitos dos artistas dentro da indústria. Então, ele é um cara, ele é um veterano, entendam isso. Os motivos que você pode até levantar é justamente pelo fato de que, como ele não está atuando na indústria o tempo todo, ele tem que ter um retorno justamente por todo esse fanbase dele. Então, se você realmente quer dar um apoio pra esse cara, pela idade que ele tem, porque ele tem que cuidar da saúde dele e tudo mais, ajuda o artista. E um ponto também que ele é, pra você entender a importância dele, claro que o Frank Miller teve o Calor das Trevas, é uma obra única, revolucionou o Batman e tudo, mas quem tirou o Batman daquela cara lá da série dos anos 60, né, que era uma coisa mais boba e deixou ele mais sério, foi justamente o Neil Adams com o desenho dele. Isso. Dos anos 70, né? Isso. Final de 60, começo de 70, porque ele já estava trabalhando com a Marvel, né, e aí ele acabou prestando serviço pras duas. O que que tu pode levar lá pro Neil Adams autografar? Primeiro que tem aquela coleção da Panini, que é óbvio, é Batman por Neil Adams, então tem, acho que são cinco volumes. Também, provavelmente no evento a Panini vai ser esperta e vai publicar a Detective Comics 1000, porque tem um monte de artista do Batman que tá no evento e participou. Então tu pode pegar, eu tenho essa aqui com essa capa, mas a Panini vai publicar com essa capa do Jim Lee, porque ele é o dono da empresa e tem que ser a capa dele. Também tem a edição do Casamento, do Tom King, que tem um, pelo menos uma arte do Neil Adams. Ah, tem um pin-up ou é uma página? É uma pin-up, na verdade, é um, aqui ó. É, uma página, uma splash page, né? Eu descobri o trabalho do Neil Adams lendo Heróis da TV, eu nem tava acompanhando os quadrinhos da Ebal, né, porque os quadrinhos da Ebal são muito velhos pra mim, apesar de você achar que sou velho, né? Mas aqui a Panini, um tempo atrás, eles relançaram os maiores clássicos dos Vingadores, né, na edição encadernada, de capa cartão, porque capa cartão é o que há, entendeu? A gente tem, no caso, a saga Chris Crew, né, e os três últimos capítulos são feitos pelo Neil Adams, e foi quando eu descobri, por exemplo, que o Homem de Ferro tinha patins. Olha que destreza, que delicadeza, que agilidade, olha só, parece que ele tá com dor de barrigo, assim, segurando, ativando os patins, cara. E essa fase também é muito boa, sabe? E além disso... E o Roy Thomas, não? Isso, o Roy Thomas escrevendo, o Neil Adams ilustrando. Ele trabalhou também nos X-Men, na fase, no finizinho lá, da primeira série dos quadrinhos, né, que antecedeu a fase do Claremont e do... Tem encadernado também. É, saiu, né? Salvat e da Prêmios. Isso, pois é, capa dura, você agora aguenta. Essa guerra Chris Crew é o maior clickbait da história. Ah, sim. Não tem guerra nenhuma aqui, tem umas parchas, tem uma edição nas galáxias e era isso. É, tem um Super Skrull levando uma vacina na barriga e parece que estão fazendo um parco. Bom, tem o Universo DC por Neil Adams. É, é se encadernar também seu Palapanini e ele tem várias histórias, principalmente o dos Titãs, então tem os primeiros trabalhos dele como ilustrador na DC Comics. Ele pegou o título dos Titãs quando ele era a Turma Titã. Tem também algumas histórias do Desafiador aqui também. É uma compilação de vários. Cara, a gente esqueceu de um óbvio. O Arqueiro Verde não tá na Verde. Sim, tá lá em cima na minha coleção. Esse aí também dá pra levar, tem capa cartão. Isso, cara, esse quadrinho, assim, ó, se você acha que não tem política nos quadrinhos, meu amigo, leia essa história, você vai ver que tem, sim. Depende muito da postura do autor, mas tem. Outro nome que vai vir na Comic Con, que já é a terceira vez dele, mas... É um quadrinista que nunca tem muito alarde, mas é um monstro, que é o Gerardo Zafino. Sim. Ele é um argentino. Deixa eu pegar, eu trouxe um desenho dele, peraí que tá em algum lugar. Ah, tu pegou o Comission? Sim. Você usando o colando Deadpool, coisa assim. Olha só. Má, caralho desse cara. Muito bom. O caso é que ele fez o Karnak com o Aaron Ellis, ele fez acho que umas duas edições, ficou doente, não pôde terminar o trabalho, mas tá aqui o traço dele. Esse argentino, ele é muito bom, ele é filho do Jorge Zafino, que é um desenhista que teve umas passagens marcantes no Justiceiro. É um cara que acabou nos deixando cedo, o pai dele, mas o Gerardo, vamos dizer assim, assumiu o traço, que é essa questão das... Tu vai saber explicar melhor que eu, mas essas hachuras... Sim, ele trabalha a hachura mais em zigue-zague, assim, pra texturizar, né? O que ele faz atualmente, assim, ele faz muita capa variante, tem capa do Hulk, mas de desenho interno, o que ele tá fazendo, e que vocês podem levar pra autografar, é o Conan número 3 da Panini. Ah, ele tá na licença nova que a Marvel adquiriu do Conan, então. E outro cara, que é dos tempos mais atuais, é o Michael Ronin, que ele é um espanhol que trabalha com arte digital. Ele é basicamente o marido do Tom King, ele divide esse posto com o Mitch Gerard, eles trabalham juntos. Que que é isso? Ah, velho, olha aí, eu gosto do traço dele. Ele não desenhou o gibi do Grayson, também? Sim. Ah, eu cheguei a ver, foi um pouco depois do... foi antes do Renascimento, né? Era no DCU, isso, quando o Grayson parou de ser asa noturna, eu lembro disso aí. Vocês podem levar pra ele o quê? Vocês podem levar a mensal do Tom King, óbvio. Pode levar aquela Liga da Justiça Dark, se tu tem mau gosto, tá? Desculpa. Tu pode levar até a mensal atual, né? Ele tá desenhando muito do Batman do Tom King. É um cara que ele trabalha com digital, até tem... ele comenta que, embora ele não tenha o original pra vender, é algo que ele consegue produzir com mais velocidade e brincar um pouco mais com os ângulos do digital. Mas eu, cara, divide opiniões, assim. Tem gente que gosta muito do trabalho dele. Eu devo admitir que quando eu vi o trabalho dele no Grayson, eu achei a linha dele bem clara, assim. Agora, olhando as páginas do Batman, tu tem momentos que tem mais luz, assim, mas ele consegue dar uma boa atmosfera. Tem muito negócio que parece modelo 3D, mas até aí tu pode usar o 3D de referência, né? E não só printar e colar. Ah, essa página tá massa. Ele mudou muito. Eu lembro o Jay, o cara da Batman, Jade Williams, né? É, ele mudou muito, assim, do Grayson pro Batman. Eu acho que o desenho dele tem mais peso agora. Pra terminar, esse cara é legal, o Frank White, né? Ele já fez umas coisas boas. Ah, gente finíssima, cara. Gente finíssima, cara. E, assim, engraçado, né? Todo mundo que conheceu ele achava assim, ah, as mulheres dele são muito feias. Porque o cara tava vindo daquela época e mage, né? Aí quando eu olhava a Jane Grey, a Emma Frost, eles ficavam assim, nossa, a cara dela é esquisita e tal. Mas aí que tá, ele tem muito essa pegada do quadrinho europeu, né, cara? O traço dele também tem uma linha clara, sabe? Ele pensa muito em composição. Os trabalhos, por exemplo, dele com o Morrison, eles têm uma linguagem visual muito forte. E ele, inclusive, ele não é norte-americano. Ele é, acho que é em escocesse. E o nome dele também não é Frank White. Ele fez algumas coisas que marcaram a história dos quadrinhos. Tipo, a melhor história do Superman, considerada, que é o Grandes Astros. Teve encadernado até o Vini pra não sofrer, saindo do apartamento dele pra vir aqui no estúdio. Ele só trouxe um número, mas a Panini lançou uma edição fodona com a minissérie toda encadernada. Capa cartão, nada contra a edição que saiu com capa cartonada, mas essa é a minha capa cartão do E3. Adoro essa história, cara. A gente fez um argcast, inclusive, quando teve a iniciativa Vértigo, né? Que todos os podcasts de quadrinhos falaram de quadrinhos a Vértigo. A gente falou do E3, então, provavelmente o link tá aí. Adoro essa história, cara. Tem uns experimentos de diagramação, de alinhamento do personagem na composição de cena. Por exemplo, ele estabelece perspectiva no quadro. E ele faz o gato pular de um quadro pro outro. E aí tu tem o quadro fazendo isso aqui, né? E ele consegue omitir essa violência explícita. E ele fez com recorte isso aí. Tem uns extras da edição que eu tenho. Mostra o recortezinho, como ele fez pra montar. E é legal, Daniel, que o Morrison falou o seguinte pra ele quando foi fazer esse trabalho. Eles se juntaram, eles se encontraram pra fazer, porque eles moram relativamente perto. E ele falou, ah, a gente vai inovar na linguagem narrativa. Aqui a gente vai fazer um negócio diferente. Cara, essa sequência toda aqui que tu tem os detalhes acontecendo, toda a perfuração dos projéteis nos soldados. Vamos dizer assim, tu tem um grande plano geral e aí tu tem essas microinformações que dá quase um slow motion, cara. É angustiante e é muito legal graficamente. Ao mesmo tempo que tu mostra muita coisa, tu não mostra aquilo escancarado numa página dupla. Tem uma ousadia gráfica muito grande, que num projeto não tão pretencioso, inovou bastante na parte de linguagem. Também o Quietly, ele foi responsável pelo começo do Batman e Robin do Grant Morrison. É o Robin Dick Grayson com o Damian, né? Damian é muito bom e foi relançado recentemente pela Panini. Então tenta ler. Tem até uma cera com direito a pé de cabra. Ele indo devolver a coringa. É, tem devolver, exato. Tem o Autority e tem capa dele, inclusive, pela Panini. Tu pode pegar. Eu consegui pegar na Comic Con os novos X-Men. Isso aqui, de novo, é o Quietly revolucionando. Dessa vez os X-Men. Eles criaram uma fase completamente diferente da pegada padrão dos personagens. E tem um amor por essa fase absurda. Eu gosto bastante dessa fase também. Ela inovou em vários conceitos, né? O Morrison fez um statement sobre essa fase que ele procurou levar os mutantes como celebridades. A gente também comentou isso lá no ARG, tudo. Mas a arte do Quietly, ela foi... Ela gerou uma ruptura com o que tu tinha de padrão estético anterior, né? Porque tu tinha aquela fase ali, pós-Jean Lee. Aí tu tem uma entrada nos anos 2000. Os personagens tinham todo aquele aspecto, né? Do desenho, bem naquela era dos anos 90 pra 2000. E aí ele pega... Tu tinha muito a estética do filme. É. Muito embasada também, né? E é bem legal. E eu e o Daniel, a gente tava conversando aqui, né? A gente entrou em consenso que a gente prefere essa fase do que a do Bernie com o Claremont. Não! Laje sua boca imunda antes de falar isso. Não venha botar isso na minha mão. Não, não, amigo. São duas coisas completas. Tá, tá. É só o desenho que ele fez. Eu vou embora daqui! Eu vou embora daqui! Então, tá terminando esse primeiro... Ah, não, pera. Faltou uma coisa. O quê? Jupiter's Legacy. O legado de Jupiter. É verdade. Vai ter série na Netflix. É, que são as aventuras de Unicristo com o Universo Ultimate. Porque a foto da série tá muito Unicristo. Põe a foto aí. Ah, é verdade. Põe a foto. Parece que o Unicristo tomou uma bomba, assim, e virou um super-herói. Tá gravando a série. Esse foi o nosso primeiro programinha. Isso. Provavelmente amanhã ou depois de amanhã já vai entrar um segundo. Isso. Pode ficar tranquilo e a gente vai comentar mais quadrinhos aqui. Não deixe de nos dar um abraço lá no evento, tá? Tchau. Tchau. Até lá. Tchau.